Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Alberto Lazzaroni, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou professor de Biologia da Rede Estadual de Educação, com lotação atual no CIEP 449 Brasil-França em Niterói e também sou doutorando do Programa de Ciências e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense. Na escola em que eu trabalho, temos uma disciplina específica chamada Ateliê Científico, na qual a gente, utilizando-se de metodologias ativas, entre elas a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, a gente procura estimular os estudantes a criarem os seus próprios projetos. Dessa forma, eles desenvolvem a sua criatividade, a proatividade, o raciocínio lógico, pensamento crítico, enfim. Então nós já fizemos lá vários trabalhos, entre eles a construção de jogos didático-pedagógicos, a produção de documentários, a criação de peças teatrais. Então assim, desde sempre, a nossa disciplina do Ateliê Científico relaciona ciência e arte. Posteriormente, nós criamos na escola, em 2017, um clube de ciências também com essa pegada de ciência-arte e desse clube, entre outros trabalhos, nós já temos o projeto Fossilisarte, que inclusive foi finalista do Prêmio Estelar de Educação Científica aqui no Rio de Janeiro. E além disso, a partir da construção, da criação desse clube de ciências na escola, a gente começou com esse projeto de tentar desenvolver clube de ciências em várias outras escolas. E aí hoje nós coordenamos um grande grupo a nível nacional de professores e professoras que trabalham com clube de ciências, não só nas escolas, mas também universidades. E aí eu acho que dentro da rede de ciência e arte, a minha participação, ela é nesse sentido, eu me vejo fazendo essa ponte entre a academia e a escola básica, através dos clubes de ciências, porque a maioria deles a gente tem essa pegada de ciência e arte também. Então um grande abraço a todos, muito obrigado.